. 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 Calma aí, soldado. Nove vivos. Terei que andar agora aqui bastante. Consegui pegar minha caixa. Ouço passos. Consegui entrar na borrelha aqui? Está difícil arrumar um corredor aqui. Está chegando. Marcando nova zona segura. Trinta e seis metros. Matei um muro aqui na minha frente. Não sei se o cara está atrás do muro. Valeu. Matei aqui mais um. Ei, mais quatro, boi. Será que vai dar? O que é isso para mim esse? Porra, me ajuda. Está se aproximando. Realocando a zona segura. Está chegando. Caralho. Caralho, adjantei muito aqui da safe. Não deu ligagem para caralho. Não estou vendo. Não estou vendo ninguém. Não estou vendo ninguém. Estou vendo ataque. Onde está se aproximando. Não está se aproximando. Estou vendo. Arranha. E aí. Ei, mais um boi. Porra! Tomar no cu, irmão! Puta que pariu, esse bactério joga muito! Porra! Pra você, saudadinho? Essa vitória? Porra! Eu dei pra caralho, irmão! Que luz, chupa! Pra você, que luz! Que luz! Que luz é meu ovo! Porra! Que luz ou que é pica? Seu bicho! Vou puxar aqui, irmão! Mais uma do back! Ih! Bedias tá falando aí, ó! Seu bicho! Bedias! Muito bem!